Bom dia gente! Beleza com vocês? Aqui é o Otis Robson Gente, vamos parar agora um minuto pra assistir nosso canal completo agora, né? Nosso canal completo agora de muita diversão com a Marlene, com a Mora e com o Mati comigo, né? É um canal assim complicado, que até o Juan também vai participar Então o Mati vai te explicar como que vai servir o canal exato Vamos mandar esse vídeo aqui a partir de amanhã, viu? Amanhã nesse meio do vídeo, e mande ele, e faz o terror, tá bom? Vídeo 4 minutos pra vocês, como que vai servir, né? Como que vai mandar os vídeos quatoriais, né? Vídeos de pornograma, assim, das pessoas, né? Que regrava os outros países, né? Vamos mandar consciência, nossa conversa, e nós vamos conversar aqui à vontade Pode avisar, Mati Gente, esse vídeo agora que nós vamos fazer, meus amores Vamos estar um pouco comunicados com nossos amigos, né? Que o Otis Robson tá comando o canal Então, é bem modificado você gostar, um minuto falando sobre aquilo, né? Então, é isso a coisa que serve, eu dou uma ilumina aqui na prateada Mas é, tá completamente cuidado E tá, beleza? Com vocês? O pornograma agora, vai começar agora, em parte de umas questões agora Começando sobre os rituais, os rituais, os rituais que contaram o vídeo Então, vai ser Marlene, Otis e eu Viu? Marlene, Otis e eu Marlene, Otis e eu, né? Então tá Porque todo mundo que está aí nos rios do seu vídeo canal Vamos nos rir O canal amanhã vai começar Vai começar dia 1º de agosto, viu? No agosto do Juan, dia 1º de agosto Viu? Vai ser 1º de agosto Vamos começar Nosso canal exato Nosso canal bonito, né? Que vocês adoram ir ao ver um canal simpático Gostaria de ver nossos rituais E prestar atenção naquele canal exato, né? Então, 4 minutos pra vocês, tranquilo Pra vocês não irem doar Dê um like nos vídeos E deixa sempre sensacionais Que você não está inscrito ao vídeo Barra, se tu tá Pra gente falar um minuto aqui e lá É menos sensinhas que vocês adotem E fique com o vídeo para sempre Já que ele não tiver potência Um pornograma acontece Se você já tiver alguma dúvida nossa Entre e encontrar nosso WhatsApp Mate Pinheiro E o Otis Robson Message Instagram, Zaburro Facebook, Marlene E todos os contatos do Facebook Que estavam ali no canal Tá bom? Se vocês poderem ajudar a gente aqui O Juan também não tem WhatsApp Também não tem nada Porque ele tá reduzido, né? Então é muito simples Que você não teve reduções Grave o Otis Robson Que ele te dá mais potência ainda pra vocês Tá bom? Gente Vai ser dia 1º de agosto Vamos começar Canal com nós dois Vamos encerrar os jogos, tá? Encerrar os jogos Esse vídeo vai ser mandado amanhã de manhã Tá bom? Eu peço ao Juan Que não fique muito tempo no tablet Nós vamos mandar o vídeo E vamos gravar terror Vamos mandar terror depois do vídeo também E vamos gravar o que eu pedi hoje Do greve dos caminhoneiros no Paraná Amanhã, final de tarde Então, completa o vídeo Sensacional E lembre-se que o Mate tá falando pra vocês Então, gente Juan também vai participar Desse seu like favorito O panorama começa curtido Com os links Com os likes Com tudo que nós vamos No Mobizen Que nós vamos gravar pelo Mobizen Os vídeos enquanto olhamos Numa câmera Inteira Na tela inteira Tá bom? Então é melhor tu deixar o teu like Tá bom? Que é muito bom A gente se vê amigos Compartilhar o canal Dia 1º de agosto Vai começar Viu, gente? Deve-se Se preparar A Sônia não vai ficar mais com o Juan Porque ela vai viajar E nós estamos tranquilos Numa boa Sexuais de vídeo Nós estamos numa boa Sempre numa boa Viu? Pra que vocês não colaboram no canal Sejam inscritos E compartilhem teus likes Se não puder avisar Dia 1º de agosto acontece Viu? Primeiro vídeo de 15 minutos Sobre o que vai acontecer Aqui no nosso canal Canal novo Hesitado Vocês dão like O que puder E aí o Otz E olha Marlene te ajuda Viu? O Juan também E todos GoFlox Todo mundo Tá bom? Então Põe no meio dos comentários Avalia os comentários E retira o like Tá? Tchau pra vocês Tchau meus amores Dia 1º de agosto